Fala família, Luiz Zuclu na área e esse vídeo pessoal é para você que tem problemas durante o passeio, aquele cachorro que não está bem educado, ainda há uma volta com vocês pela rua, vem, sobe, isso, ficou. E que você quer melhorar ainda mais o passeio em praças, parques, na rua, em qualquer lugar que seja. Então, se você quer saber como ter um cachorro muito bem treinado em qualquer ambiente que ele esteja, vem comigo, eu, Patec, Betânia e Uni vamos ensinar vocês a ter um ótimo passeio em qualquer lugar que seja. Para isso eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, também acionem o sininho de notificações e claro, me acompanhem em todas as redes sociais, você já sabe né, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e aqui no canal, claro né. Então, bora para o vídeo. Para você que tem problema com um pet, quando você traz ele para um parque, para uma praça, essa dica agora vai para você exclusivamente. Eu sei que a gente já tem muitos vídeos e também já temos nosso ebook falando sobre como fazer um passeio ideal. Para quem tem interesse, vou deixar o link na descrição e vai aparecer um pop-upzinho aqui também na tela. Então, você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre o passeio em geral, fica essa dica. Temos o nosso ebook e também temos os cards aqui, outros vídeos do canal falando sobre o passeio. Só que agora pessoal, você que tem o costume de levar o seu cachorrinho para uma praça, para um parque igual esse daqui, o que é essencial? Com certeza você já passou pelo perrengue de chegar com o seu cachorrão bonitão lá, soltar ele e não voltar, mas nem por reza braba. Nem se você fizer uma mandinga cabulosa ali, ele não volta para você. Por quê? Porque também você já ensinou o padrão de chega na praça, é zoeira, pode ir lá se divertir. E quando a gente for embora, eu dou um jeito de te buscar e eu coloco você no carro e a gente vaza. Mas olha que loucura pessoal, sendo que é muito mais fácil você conseguir estabelecer um padrãozinho de obediência logo no início desse passeio, logo no início dessa volta no parque, na praça, para que depois você possa soltar e ele brincar da forma que ele quiser. Muito normal. Só que assim, estou numa praça, para quem é de São Paulo pode até já conhecer essa praça aqui, que é muito comum, que aqui tem muita briga de cachorro, tem muita briga de dono por causa dos cachorros, tem correria, tem gritaria. Eu e o Vitor aqui acabamos de vivenciar até um momento aí de estresse, porque os cachorros saem correndo, zoam, brincam, brigam, desaparecem, voltam. E olha que maluquice. Isso por quê? Porque o padrão na cabeça dos cachorros está exatamente esse, vou lá para brigar ou para brincar ou para assumir ou para não dar bola para o meu dono. E assim, que triste que é essa relação, não é legal. Então se você tem esse padrão de cachorro na sua cabeça, muda um pouquinho, chega nessa praça, pede um pouquinho de obediência. Aí ó, tranquilo, os três, de boa, para daí sim você poder soltar, brincar, zoar, fazer o que quiser, menos brigar e encher o saco de outras pessoas por aí. Eu quero que a primeira coisa que vocês levem em consideração sempre nas nossas aulas é que os cães vão seguir sempre um padrão de aprendizado. Nós somos responsáveis por ensinar para os nossos pets o que a gente quer que eles façam, seja ele qualquer pet, cachorro, gato, papagaio, peixe, répteis, o que a gente vai fazer com eles habitualmente é o que vai se transformar em um padrão e que ele vai seguir para o resto da vida dele toda. Beleza, temos isso em mente? O que a gente vai ter que sempre lembrar? Se você é uma pessoa que quando você vai começar o seu passeio, você já começa sempre eufórico, né? Sempre colocando a guia, falando, vamos passear, vamos para a rua, vamos causar, vai ser zoeira, vai ser legal. Puta, ele vai lembrar que esse é o jeito que você quer que o passeio inicie. Então já vai ser uma puta dor de cabeça para você e para o seu petzão como um todo, né? Uma outra coisa que é muito comum a gente ver, conforme a gente colocou a guia e começou esse passeio, a gente vai sempre aumentando cada vez mais a insegurança, aumentando cada vez mais a ansiedade também. Como? Deixando a guia sempre tensionada, ou sempre conversando muito, sempre muita zoeira, muita euforia. Então o que a gente tem que fazer? Manter a guia sempre cada vez mais relaxada em qualquer ação. Desde o momento que você coloca a guia no seu pet, até a hora que você vai sair da sua casa, até a hora que você vai pisar na rua, entrar num carro, chegar numa praça, chegar num parque, tanto faz. A guia sempre relaxada. Se você precisar por algum motivo tensionar para fazer uma correção, aí sim que essa correção seja o mais rápido possível, né? Só um toque e pronto, já voltou a relaxar. E assim você vai mostrar para o seu cachorro que ele não precisa nem ser inseguro, nem ansioso. E aí você vai ter um cachorro muito mais tranquilo. E junto disso tudo, a gente cravou um padrão de aprendizado muito mais legal, muito mais eficaz na cabecinha de cada um deles. E eles vão seguir esse padrão para o resto da vida. E agora que a gente sabe que o padrão que a gente vai ensinar para a cabeça do nosso pet vai ser uma das coisas mais importantes como um todo, se você não levar em consideração que quando você quer que o seu pet desempenhe uma atividade bacana ou não, ele vai depender de treino, esquece. Você nunca vai conseguir ter um cachorro bem educado na sua vida. Você quer que ele seja um cachorro que te respeite num passeio ou quer que seja um cachorro que simplesmente vai viver por conta própria, vai correr, vai zoar, vai brigar, vai puxar a sua guia, vai te derrubar no chão, vai derrubar outra pessoa no chão, vai ser aquele passeio caótico que eu e vocês estamos acostumados a ver por aí. Então não, a gente quer um cachorro bem educado. Então passeio também é sinônimo de educação. A todo momento a gente tem que estar ensinando comandos, padrões, formas certas de se portar, obediência básica como um todo e é só assim que o seu cachorro vai efetivamente ficar na sua mão. Igual eu falei na nossa live de ontem, que é muito importante a gente ter o nosso cachorro na nossa mão. Porque só assim a gente vai poder chegar no momento de... Fica e a gente tem ele tranquilo no lugar dele. E pra você que já acompanha meu trabalho já faz um tempo, sabe muito bem que assim, uma das coisas que mais me motiva é acabar com a má educação dos pets nas casas dos seus donos ou até mesmo na natureza. Que como a gente sabe, na natureza acontece muito menos o caso de cães, gatos, mal educados. Mas a ideia é realmente acabar com a má educação. E aí o que eu tenho pra falar pra vocês em relação a tudo isso? Cara, não é nada legal ter um pet que quando vai sair com você, quando você vai querer interagir com ele, seja pra qualquer lugar, até mesmo dentro da sua própria casa, que não se comporte bem, que não seja um cara companheiro, que não te acompanhe nas situações que você deseja que ele esteja. Então assim, essa dica que eu tô passando pra vocês hoje é exatamente pra isso. pra vocês terem um pouco mais de noção que nós somos responsáveis pela boa educação dos nossos pets. Não tem segredo, isso aí vocês já sabem. Mas o que é muito importante a gente sempre pensar? Que a gente tem que travar e mostrar pros nossos pets que existem padrões que a gente quer e padrões que a gente não quer. E a gente tem que sempre trabalhar cada vez mais a base da boa educação do seu pet pra que ele entenda qual que é o padrão que você quer e qual que é o padrão que ele não quer. Porque também é assim, né? Vamos conversar aqui pertinho aí de você. Também não dá pra eles adivinharem o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Se a gente não for um bom professor, ele vai viver por conta própria. Vai ficar sempre espreitando ali alguma coisa pra ele fazer. Cachorros inteligentes, E vamos colocar aqui que todo cachorro é muito inteligente. O que acontece é que tem alguns que são mal estimulados e outros que são bem estimulados. Mas todo cachorro inteligente, ele vai estar captando no ar mensagens que ele quer colocar na vida dele e mensagens que ele não quer colocar na vida dele. Como por exemplo, o que é muito mais fácil eu ganhar a atenção do meu dono durante um passeio? Eu brigar com algum cachorro ou eu me comportar bem lado a lado do meu dono? Então, na maioria dos casos, hoje em dia a gente vai ver canhas que precisam brigar ou pelo menos fingir que vão brigar. Aquele famoso me segura senão eu vou pra cima. O cachorro que late muito, puxa na guia, quer ir pra cima de todos os cachorros. E ele sabe que dessa forma ele vai ganhar a atenção do dono. Então pra ele é muito interessante. Então assim pessoal, o que a gente precisa colocar em consideração é se você não mostrar pro seu pet que existe um padrão muito mais legal pra ele ganhar a nossa atenção como por exemplo, estar lado a lado comigo quando eu paro ele para e ele ganha atenção e carinho por isso. esquece, ele vai sempre buscar o jeito mais fácil que ele taxa ser mais fácil pra ganhar a nossa atenção. Fica, senta ó, até aí, senta isso fica e com o bem E aí pessoal, gostaram do vídeo? Espero que esse vídeo possa ajudar demais vocês aí em casa. Quero que você coloque em prática a partir de amanhã já no seu passeio ou até mesmo hoje, dependendo do horário que você estiver assistindo uma boa prática de padrões, de obediência e uma sequência legal de aula dentro de casa e fora de casa relacionado ao passeio. E agora eu, Betânia, Fatech e Uni vamos nos despedir de vocês vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e quero que você se inscreva, acione o sininho de notificações deixe o seu like, me acompanhe por todas as redes sociais e é isso até a próxima galera tchau, tchau Tchau Tchau